Oi meus amores, estou aqui na Magazine Luiza, venho pesquisar preços para vocês. Começando pela mesa de jantar de seis cadeiras, é R$ 1.539, tem móveis para cozinha, sala, quarto, eletros, TVs e muito mais. Essa é a cozinha marquesa da Nescher e olha como ela é linda! Tem o paneleiro com nicho, porta basculante, por R$ 2.799,90. Se chegou agora por aqui, seja bem-vindo, somos um canal de pesquisa de preços. Aqui tem o balcão com tampo, R$ 739,90. Esse maior com gavetas, tem até porta talher, R$ 1.340. Batedeira Planetária R$ 429,00. Se gosta de pesquisar preços como eu para economizar, inscreva-se para me acompanhar e se gostar, deixa like. Essa é uma cozinha de imóvel e com paneleiro, aéreos e balcão, por R$ 1.007,00. É a da Lu, gente! Tem também nicho. Aqui, pessoal, é uma mesa. Eu vi aqui o preço, ela vem com banco. Ela também é R$ 699,00. Tem outra por aqui, com quatro cadeiras estofadas. R$ 2.529,90. Vou mostrar depois sofás, móveis para quarto, TVs. Cozinha Nasher, com balcão, R$ 2.699,00. Ela é 100% MDF, gente! E você pode comprar também o balcão opcional, vem com a cesta organizadora, por R$ 980,00. Sofá-cama, três lugares prime, R$ 1.707,90, é reclinável. Tem jogos de sofá de dois e três lugares. Esse é R$ 4.389,90. Já vai deixando nos comentários qual cor que você pesquisa, qual produto. Assim, eu compartilho no próximo vídeo. Também faço tour em outras lojas, para comparação de preços. Esse é um sofá de dois e três lugares também, por R$ 3.499,90. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se para nos acompanhar. Se gostar, deixa like. Esse é de quatro lugares, R$ 3.307,00. E tem também sofá de canto com pulfe. Esse é R$ 3.352,90. Ele é o Palermo. Tem poltronas, hoje R$ 699,00. Tem dia que está mais barata. Gente, olha que lindo o painel R$ 899,00. Deixa nos comentários de qual cidade vocês nos acompanham. É muito bom saber de onde que vocês nos assistem. Cômoda com duas portas, gavetas e nicho. É Arapaque R$ 709,00. Tem também o guarda-roupa, para combinar com portas batentes. Ele é bem espaçoso, esse guarda-roupa. Vou abrir aqui para vocês. Prateleiras, gavetas e cabideiros. Ele é R$ 1.744,90. Gente, cama casal. É colchão mais box, R$ 1.299,00. E a cabeceira, com as mesinhas laterais, R$ 559,90. É casal e quem size. Em MDP, tá pessoal? Sofá retrato de três lugares. É reclinável. R$ 1.230,88. Tem esse de R$ 1.999,00. Quatro lugares. Lembrando que eu faço vídeos também, de pesquisa que eu faço no site. E compartilha a Magazine Online e outras lojas aqui, para vocês compararem preços com as lojas. Que é o tour que eu faço direto, gente. Na loja física. Para vocês compararem preços. Cômoda de R$ 795,90 de mobile. Quatro gavetas e uma porta. Guarda-roupa de R$ 1.199,00. Tem espelho, gavetas. Aqui tem outro guarda-roupa. E olha, bem espaçoso. Também tem gavetas. R$ 1.500,00. Para quem gosta de vídeos curtos. O YouTube tá com uma novidade. Temos um short, gente. Aqui é mesa. Com seis cadeiras estofadas. R$ 3.394,90. E tem dia que tá aí R$ 2.700,00. Essa também fica na promoção. Já vi por R$ 1.700,00. Hoje R$ 2.884,90. Armaras de cozinhas, mesas. Vou mostrar aqui para vocês. A cozinha Luciane. R$ 1.999,00. Vem balcão. Ela serve também para colocar pia. Nixo para micro-ondas. Aéreos. Tem a porta de vidro. É uma cozinha bem bonita e completa. Por aqui eu encontrei, pessoal. Olha esse jogo de sobremesa R$ 39,90. E o conjunto cajarra e copos R$ 79,90. Deixa nos comentários o que você mais pesquisa na Magazine Luiza. Se é móveis para cozinha, sala, quarto, utilidades domésticas, eletros. Aí eu trago para vocês nos próximos vídeos. O conjunto de salada é R$ 88,00. Tem mais peças. Aqui é um conjunto para preparo. R$ 99,90. Vem vários utensílios. Aqui é R$ 104,00. Conjunto de frigideira R$ 59,90. E o que vem frigideira e fervedor R$ 69,90. Aqui é esse canecão. Eu agradeço aos inscritos. A vocês que têm deixado as suas curtidas. Compartilhado os nossos vídeos nas suas redes sociais. Para seus amigos, familiares. Para que alguém conheça o canal da Rutinha de Tudo um Pouco e economize. Aparelho de jantar R$ 299,90 a 20 peças. Tem esse daqui da Biona de R$ 199,90. Tem outros de 20 peças. De R$ 329,90. Panela elétrica R$ 209,90 a Mongeau. Tem essa Britânia de R$ 291,90. O Grill R$ 309,90. E essa panela R$ 371,90. É da Filco. Gente, olha que lindo. Fogão elétrico R$ 275,90. Ele é de mesa. E esse aqui, olha só gente. R$ 167,90. Tem ferros aí a partir de R$ 93,90. Outros de R$ 160,90. Forno elétrico R$ 549,00. É o de 40 litros. Tem a função dourar e vem com os acessórios. Tem vários aspirador por aqui, gente. Esse é o VAP R$ 412,90. Pó e água. Esse VAP de 1000 watts R$ 285,90. E tem esse aqui de R$ 372,90. Tem a lavadora de alta pressão da Filco R$ 644,90. Aqui é o umidificador R$ 131,90. O ultrassônico da Multilaser. E esse R$ 139,90. Tem mais aparelhos de jantar R$ 299,90. Tem até liso por aqui. Outros estampados. Tem dia, pessoal, que está na promoção. Já vi esse de 30 peças por R$ 199,00. Nos acompanhe para mais novidades. Aqui tem fogão Esmaltec Jade. Por R$ 1.285,00. Ele é de quatro bocas. Sugerido para uma inscrita querida aqui do canal. Tem esse de R$ 1.599,00. Também quatro bocas. Eu agradeço a todos por deixar comentários. TV de 50 polegadas R$ 2.699,00 LG. Essa R$ 2.759,00 Samsung. E tem outras aqui, LG de R$ 2.699,00 4K. Tem uma variedade, pessoal. R$ 2.999,00 TCL de 55 polegadas. Notebook Samsung i5, R$ 3.599,00. E tem esse de R$ 2.999,00 com i3,00. 4 GB. Vou mostrar alguns refrigeradores. Esse é o Midea. 411 litros. Todos os dias eu saio nas lojas. Gravo para vocês pesquisa de preços. Aqui é R$ 3.899,00. Lembrando, gente, que eu não ganho de loja nem de supermercado. Eu compartilho a minha pesquisa de preços para ajudar vocês a economizar. E fico muito feliz quando vocês comentam, deixam suas curtidas. Essa é R$ 3.399,00. Essa é R$ 3.099,00. Vou abrir aqui para vocês. Ela é R$ 3.099,00, gente. Frost Free. Continental. Tem mais fogão por aqui. De R$ 799,00. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixa seu like. Meu muito obrigado e até a próxima pesquisa.